Então, meninas, vamos lá para os nossos ingredientes de hoje, que vai ser a maisena, o óleo de rícino e aqui eu tenho o vinagre de maçã. Gente, o vinagre de maçã, para quem não sabe, ele possui uma acidez necessária para fechar as cutículas do nosso cabelo. Então, ele vai ajudar no que se refere ao alinhamento do nosso cabelo, ajuda a reduzir todo o volume, ajuda também, gente, no que se refere a dar brilho. Ele dá um brilho incrível. Bom, temos aqui também o óleo de rícino, que a gente sempre fala desse óleo, porque ele é muito bom e ele tem sim que estar em todas as receitinhas. Então, se você ainda não comprou o óleo de rícino, compra, porque ele ajuda a fortalecer os teus fios, combate a queda de cabelo. Ele contém vitamina E e, por conta disso, ele ajuda a tornar os fios bem mais fortes, gente. E aqui eu tenho também a maisena. Eu realmente sempre uso maisena no meu cabelo, porque eu sou viciada na maisena pelo brilho e maciez que ela dá ao teu cabelo. Ela ajuda a fazer com que eles fiquem mais alinhados, ajuda também ao que se refere a brilho, maciez e deixa aquele cabelo iluminado lindo, iluminado, mas saudável. Vamos então ver como que prepara a nossa receitinha de hoje. Mas antes eu já vou te falando que você tem que ser o vinagre de maçã, tá? Não pode ser com álcool, tem que ser o vinagre de maçã. Você vai colocar duas colheres de chá bem cheia do amido de milho, tá? Pode ser qualquer marca, aqui eu tô usando a marca Maisena. Vamos colocar duas colheres de chá. Depois de colocar as duas colheres de chá, você vai colocar aqui, como vocês podem ver, já deixei reservado, uma tampinha do óleo de rícino. Você vai usar a tampinha como medidor e aí vai colocar aqui dentro. Prontinho. Depois você vem aqui com o vinagre de maçã e vai colocar também duas colherzinhas, olha só, duas colherzinhas do vinagre de maçã, duas colheres de chá, tá? Prontinho. E por último, você vai vir com a sua máscara de hidratação que você tem o costume de usar e vai colocar uma quantidade que você já usa aí no seu cabelo, tá bom? Depois de fazer tudo isso, é só você mexer bastante. E prontinho. Depois que você mexe, já tá no ponto de fazer a aplicação no teu cabelo. E na hora de aplicar o teu cabelo, já tem que estar lavado apenas com shampoo. Passa em todo o cabelo, vai passando aí, mexa por mexa, caprichando do meio pras pontas. E aí, depois que você passou em todo o cabelo, você vai esperar 30 minutinhos. Depois de 30 minutinhos, você vai lavar e finalizar com condicionador. Na hora de secar, você pode usar o secador pra que os nutrientes, os ingredientes, fiquem mais selados aí no teu fio, tá bom? Caso você não tenha secador, pode deixar secar naturalmente. O secador ajuda a potencializar o efeito. E você pode fazer essa receitinha até duas vezes por semana. Porque quanto mais você fizer a receita, melhor vai ser o resultado aí no teu cabelo.